Olá, meu nome é Alexandre Silva, sou cozinheiro há 14 anos e sou cozinheiro porque gosto de saber aquilo que é nosso, as nossas tradições e também as dos outros. Eu gosto de interpretar à minha maneira, de fazer os meus pratos, de dar a minha assinatura, o meu cunho pessoal. A minha paixão pela cozinha nasceu numa altura em que eu fui obrigado a cozinhar para mim e para o meu irmão. Você, como eu, gosta de criar e partilhar a sua cozinha com os outros, então deve candidatar-se com uma receita sua, uma entrada, um prato principal ou uma sobremesa, mas claro, com produtos continuantes. Não tenho receio, apresento-vos as vossas receitas e quem sabe, ainda vamos aprender muito consigo. Tchau, tchau.